Com o inimigo número 1 do chá Quem acompanha nossas lives sabe Alunos sabem, tizaninhas novas Talvez vocês não saibam Gente, a Eliane tá pá Eliane muitas estrelinhas Para a Eliane Eliane Bonato Está só fazendo gol aqui Só botando a bola pra dentro Tempero dando dentro Vai pegar o assunto no meio do caminho, mas tá bom Fica o cloro Também, da filha cloro, todo mundo É isso aí, galera Ah, da filha, você tá aí quietinha, né, da filha Como é que tá a tijuca? Alagada, da filha Porque a mãe dela falou que tá alagada, tijuca já Porque da filha é da tijuca também Então, não queremos Cloro Então não é só a quantidade Do que eu tenho ali Que a gente já falou da água pesada Mas é também o que que eu tenho Tá? Além do cloro Outro elemento que não é desejado É o enxofre Mas a gente não costuma ter problema de enxofre Aqui na água Aqui a gente tá perto de vulcão Essas coisas, entendeu? Mas pode ser contaminação de chorume Essas coisas, enfim Isso não é bom pra ninguém Porque o enxofre é o de menos O resto todo é ruim É, com muitos ovos Beleza? Então, cloro Enxofre Essas coisas Também não são legais Certo? E o cloro vai, inclusive, matar Todas as bebidas que são feitas Todas as bebidas especiais Se a gente entrar em vinho Cerveja A gente tem que Não é evitar É simplesmente Exterminar o cloro Ele não combina Com bebidas especiais Não combina de maneira alguma Quase nenhuma bebida É, nenhuma bebida Não vai servir pra combusta Não vai servir pra nada A gente acaba bebendo Bebida com cloro Próximo